Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Terça-feira e o AgroLink News já está no ar! Hoje, dia 9 de novembro de 2021, e nós estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre as perspectivas do mercado da cana aqui no Brasil. Destaque também para a participação brasileira na COP26. Tem ainda as cotações do mercado, a previsão do tempo e muito mais. Em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Trago aqui os principais destaques desta terça-feira. O estado do Mato Grosso tem mais de 90% da safra de milho dentro da janela ideal. E a produção está estimada em quase 40 milhões de toneladas. Além disso, é notícia no portal que a exportação de soja avança mais de 50%. Para o milho, o volume embarcado pelo Brasil teve ligeiro avanço semanal de 13%. Energia solar pode dar suporte ao 5G. Fontes renováveis podem favorecer a expansão do novo serviço de internet móvel. Ainda é notícia no nosso site que o preço do fertilizante vai subir ainda mais. Atenção, prepare o seu bolso. Os valores dispararam à medida que os custos crescentes do gás natural forçaram fábricas a interromper diferentes produções. Estes alguns dos principais destaques. E nesta edição, nós abrimos o nosso podcast falando sobre a produção de cana-de-açúcar no Brasil. É que recentes pesquisas mostraram uma evolução na produtividade, porém, ainda abaixo do esperado. Mais detalhes na reportagem de Aline Merladec. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. Falando sobre a cultura da cana, o rendimento dos canaviais brasileiros registrou uma melhora significativa na safra 2021. Segundo dados do IBGE, de janeiro a outubro, a produtividade média dos canaviais subiu mais de 1%, chegando a pouco mais de 75 toneladas por hectare. Mesmo assim, o número ainda está longe do esperado pelo setor sucro energético, que busca ultrapassar as 100 toneladas por hectare. Na contramão destes indicadores, o município de Juazeiro, na Bahia, se tornou líder na produção de cana-de-açúcar no Brasil, superando as 151 toneladas por hectare, registrando uma alta superior a 30% na comparação com o ano de 2019. Mais detalhes podem ser conferidos no portal AgroLink. Rivas. Obrigado pelas informações e nós seguimos falando sobre a cultura da cana. A gente conversa agora com o gerente de marketing regional da IHARA, Luciano Antoniol, que vai nos fazer uma análise sobre este atual mercado. Inicialmente, como o senhor está analisando, a produção de cana no país que será impactada justamente pelas condições do clima. Bom, esse é um tema que vem sendo debatido e discutido ao longo dessa safra, e que de acordo com o segundo levantamento da safra 21-22, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, A estimativa é que o volume de cana-de-açúcar no Brasil sofre uma queda de 9,5%. A expectativa é que sejam colhidos 592 milhões de toneladas, representando um volume de cerca de 62 milhões de toneladas de matéria-prima, a menos em relação à safra 2021. Dentre os fatores que contribuem para essa queda, certamente o clima está entre eles. Pelas dimensões continentais do Brasil, em algumas regiões, a produção no campo é limitada pela seca prolongada, os veranicos que a gente viu ao longo do ano, o que não acontece em outras localidades, onde o frio e as geadas aparecem como um fator determinante para a baixa produção. Porém, o produtor deve ficar também de olho em outros pontos que são cruciais e que podem reduzir ou impactar na produtividade, que aqui eu cito alguns exemplos, como o ataque de nematóides, doenças, pragas e plantas daninhas de difícil controle, que podem ser fatores de extrema importância e que devem ser observados. Hoje a produção nacional de cana acaba sendo direcionada para diferentes segmentos. Com relação ao mercado do açúcar, quais são as projeções para este ano e para a produção de combustível? Apesar da ampliação do mix de produção a favor do açúcar, em detrimento do etanol, a produção dessa cultura na safra atual é limitada pela menor quantidade produzida a campo, a menor quantidade de matéria-prima a campo. A restrição da oferta interna do açúcar segue dando suporte ao aumento dos preços no mercado físico, com tendências de valorização no último trimestre de 2021. No mercado internacional, os preços do açúcar tendem a variações moderadas. O consumo mundial na safra 2021-2022 deve atingir um recorde de 175 milhões de toneladas, o que apresenta e representa um aumento de 1,5% em relação ao ciclo anterior, influenciado na redução dos estoques globais, segundo os dados também citados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Sim, e com mais um novo aumento no valor da gasolina e diesel, como deve seguir este segmento do etanol? Bom, a produção de etanol total da cana-de-açúcar e do milho deve representar um recuo de 10,8% em relação ao ciclo anterior, resultado da queda de 13,1% na produção de etanol de cana-de-açúcar. Porém, estima-se um crescimento de 11,2% da produção de etanol proveniente do milho, e a produção de etanol foi muito limitada pelos problemas climáticos que prejudicaram a produção da cana-de-açúcar no campo. Sendo assim, ainda segundo os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o USDA, houve tendência de alta dos preços dos combustíveis neste último trimestre de 2021, movimento que é acentuado no caso dos etanol anidro hidratado, em razão das adversidades climáticas que limitaram a produção da matéria-prima a campo. Agora, a gerente também falando sobre os trabalhos no campo, quais são as principais necessidades hoje do produtor? O agricultor deve estar focado muito além dos intempéries climáticos, ou seja, sua maior preocupação ainda está no controle de pragas, doenças, nematóides e plantas daninhas de fisicontrole, que comprometem significativamente a lavoura. Nesse sentido, o produtor necessita de tecnologias que, de fato, façam a diferença para a lavoura de boa qualidade e produtiva. Para auxiliar o agricultor no controle desses detratores, a IHARA investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento e, por isso, aposta em novas tecnologias com que há de mais moderno em inovação, sustentado pela tecnologia japonesa, adaptada às condições das lavouras do Brasil. Dessa forma, a empresa oferece um portfólio nunca antes visto, contribuindo, assim, com os agricultores brasileiros para elevar sua produtividade e garantindo a competitividade da agricultura brasileira. E, além disso, o que a empresa está trazendo para o mercado para auxiliar o produtor? Com o compromisso de estar sempre do lado do produtor, para ajudar na resolução dos problemas relacionados às lavouras, a IHARA disponibiliza um portfólio amplo, robusto. Como exemplo para a cultura da cana-de-açúcar, a empresa traz para o mercado Potente Max, um nematicida Max, de alta potência, com tecnologia de alta performance que atua diretamente no combate a infestações naturais, incluindo os nematóides, que estão em praticamente todas as terras agricultáveis, mantendo a planta saudável e longe dos agressores. Maxam, inseticida para o controle da cigarrinha das raízes, essa solução é completa, pois apresenta efeito de choque entre as ninfas, único com efeito ovicida, tanto para a redução do número de ovos colocado por essas fêmeas, quanto para evitar a eclosão desses ovos. É um produto altamente sistêmico, que controla todas as fases da praga, com um duplo mecanismo de ação. E também o ritmo, o herbicida do futuro, um herbicida pré-emergente, de amplo espectro de controle, que atua no combate às folhas largas de difícil controle e também contra as gramíneas. Esse produto representa excelente comportamento em cana-soca, pois quando aplicado, ele permanece sobre a palha ou no solo, mesmo durante a seca, sem ser degradado. E quando as chuvas vierem, o produto ainda estará ativo para o controle dessas plantas daninhas. É uma excelente ferramenta para ser utilizada no manejo de plantas daninhas. Esta entrevista, então, com o gerente de marketing regional da IHARA, Luciano Antoniol. Já que nós falamos sobre o clima, vamos saber como fica o tempo. Gabriel Luan Rodrigues, e a previsão completa, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, continuamos com o padrão de chuvas volumosas em praticamente todo o país, devido à combinação de diversos fatores, além do calor e grande quantidade de umidade disponível no ar. Na região do Mato Piba, nós temos a influência de um vórtice ciclônico de altos níveis, conhecido como VECAM. Esse vórtice é um sistema de ventos que gira no sentido horário e que atua em uma altitude de aproximadamente 10 quilômetros. E no centro desse sistema, nós temos uma diminuição das chuvas, o que vai contribuir para o tempo firme no nordeste do nordeste, incluindo o norte baiano. Por outro lado, nas bordas desse sistema, a chuva se intensifica, o que vai favorecer os volumes mais intensos sobre o Maranhão, Piauí, norte do Tocantins e oeste e sul da Bahia. As chuvas podem se aproximar dos 50 milímetros em alguns pontos e, de maneira geral, elas ficam bem distribuídas. Outro sistema meteorológico que atua em uma das regiões produtoras do país é uma área de baixa pressão sobre o estado do Mato Grosso. E somada com o calor e umidade, as chuvas poderão ser intensas na metade norte do estado. E na grande região de Colíder, os acumulados podem se aproximar dos 40 milímetros. Sobre o sudeste, nos quatro estados da região, vamos ter o registro de chuvas, com uma pequena sinalização para ocorrência de granizo no sul do estado mineiro, onde também teremos os maiores acumulados, se aproximando dos 30 milímetros. Já na região sul, de maneira geral, o pedromínio será de tempo firme. No entanto, no leste de Santa Catarina e Paraná, os ventos oceânicos mantêm o tempo mais encoberto com chances de chuvas fracas a qualquer momento do dia. Ao passo que no oeste paranaense, o calor poderá formar pancadas de chuvas típicas de verão. Temos também um destaque para as temperaturas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que seguem a menos em relação à época do ano devido à influência de uma massa de ar polar. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações, e antes de encerrarmos o programa de hoje, nós seguimos falando sobre o clima, mas desta vez sobre a política internacional. É que o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, Daniel Carrara, participou do painel Crescimento Verde no Dia do Agro, que foi promovido durante a Conferência Nacional das Nações sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. No encontro, Carrara falou sobre a importância da transferência de tecnologia para impulsionar cada vez mais o crescimento verde no Brasil e citou exemplos da produção sustentável dos produtores rurais. Um deles é o projeto ABC Cerrado, que alia aumento de produção com baixa emissão de carbono, destacou o Daniel Carrara. O ABC Cerrado, que foi um programa que foi desenvolvido pelo MAPA e o Banco Mundial, e o SENAR como agente executor, com o apoio da Embrapa, que trouxe números de aumento de indicadores, passando a taxa de ocupação animal por hectare de 0,7 para 2,5 animais por hectare. Um ganho de peso dia de 400 gramas dia para 900 gramas dia. E uma idade ao abate de 36 meses para 19 meses. Foi um projeto piloto, com 4 mil produtores, que demonstra que é sim possível você agregar renda com preservação, com técnicas de agricultura de baixo carbono, seja ela de recuperação de pastagem, integração lavoura-pecuária, floresta, plantio direto. Qual é o desafio agora? Dar escala para isso. Envolver mais produtores nessa onda de crescimento verde, atendendo as demandas do mundo. Carrara disse ainda que o sistema CNA-CENAR é parceiro em qualquer iniciativa de baixo carbono e acrescentou que o produtor precisa crescer também em produtividade, produção e renda. Reta final do programa de hoje, vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. Saca de...